Galera, vocês não sabem o que eu acabei de receber aqui em casa. O que eu recebi? Eu recebi uma lembrança do pessoal do PayStory Online. Um mais novo MMORPG com base em Pokémon que eu vou lançar no mercado em breve, pra todo mundo poder jogar. E eles mandaram o que pra mim? Eu não acredito. Eu não acredito. Um dos meus Pokémon favoritos, favorito no caso, um Funko Pop do Mr. Mime. Muito bom, muito legal. Agradeço muito essa lembrancinha também. Olha, rapaziada, ganhei um Kinder Bueno também. Olha só. E uma canequinha com a Miltank, o Mr. Mime e uma Aspion. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, não sabe. Mas, ó, fica aqui meu convite pra todo mundo, quando lançar. Já tem meu nome aqui? Olha só. Pra quando lançar, vocês estão convidadíssimos pra jogar. Vai revolucionar o mercado, tá bom? Eu vou trazer novidade pra vocês. Vocês sabem onde me encontrar. E é isso. Obrigadão, rapaziada do PayStory. Tamo junto e é nóis.